E logo aqui, né? Mas é ótimo. Foi bom. Talvez se não fosse aqui, não seria. Talvez se não fosse aqui, eu fugiria de você. Eu também acho. Talvez se não fosse aqui, todos esses mesmos que a gente tem, a gente ia colocar eles em prática. Mas aqui a gente não tem pra onde escapar. Eu ia fugir, porque você era mais novo, eu não ia ser lidar. Você provavelmente fugir, porque eu assumia essa habilidade, não estava sentindo. Eu ia ter medo de um mulherão desse. Então, tudo bem. De verdade. Aqui me ensinou muita coisa, a única coisa que a gente tem aqui é o que eu te falei. É conhecer as pessoas como seres humanos, sem expectativas de outras coisas. Isso é mágico pra mim. É mágico que eu... Tô apaixonada pelo ser humano, que você é sem nada, não sei nada da sua vida direito. Você não tem nada, eu não tenho nada, é que depois a gente não tem nada, nem está alegre em você. O que a gente tem, a gente perde na madrugada com a chachana. A gente não tem nada. Só isso aqui, só real. Tá? Pra mim é muito real. Muito. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Como é que pode? Eu sei que você tem tudo o que eu quero. De verdade. Se você não tivesse, a gente ia cuidar disso aqui, eu não ia te olhar no teu olho e te dizer que eu quero que a gente funcione lá fora. Eu quero mesmo. Obrigado.